O Centro Empresarial João Rolim é o mais novo empreendimento do Grupo Magnolia. Localizado em um dos endereços mais valorizados da cidade, na esquina da Rua do Comércio, de frente para a Avenida Luiz Munins, e com visibilidade privilegiada, hoje o prédio já é considerado um dos maiores investimentos na construção civil para o setor comercial de Santa Inês e região. O projeto arquitetônico foi assinado por César Cardoso, que é um dos profissionais mais conceituados do Estado na área de arquitetura. Já as instalações complementares ficaram por conta do engenheiro Eduardo Costa, e a execução das obras ficou sob a responsabilidade da Toesa Construções Limitada. O engenheiro Valdivino Cabral Filho falou do desafio e da satisfação em realizar esse projeto, uma vez que o município de Santa Inês e toda a região ganham um importante empreendimento. Foi um projeto muito bem elaborado pelo arquiteto César Cardoso, e teve as instalações complementares com o doutor engenheiro Eduardo Costa, e coube a gente a execução, e nós procuramos executar da melhor maneira possível. A percepção que eu tenho é que nós somos parecidos com aquilo que a gente faz, e com o apoio do empresário João Rolim e toda a estrutura do posto Magnolia, a gente executou esta obra, que está de acordo com as especificações, de acordo com o projeto. Eu acho que a empresa Posto Magnolia Limitada, todo o grupo está satisfeito, a gente também está satisfeito de ter cumprido esta missão. Mais uma obra que é praticamente um presente para Santa Inês, para a região, em beleza a cidade, uma referência para a cidade, uma referência para o grupo Magnolia. Eu acho que todos nós que fazemos parte, que é de Berão, estamos satisfeitos também. O Centro Empresarial João Rolim é formado por 40 salas comerciais em 3 dos seus 5 andares, sendo uma sala administrativa e 13 salas por andar, uma loja âncora no térreo, com mezanino, e dois apartamentos na cobertura no 5º andar. Dois elevadores serão usados pelos novos inquilinos do endereço comercial, que ainda disponibilizam de 16 vagas para estacionamentos. O empresário João Moreno Rolim, presidente do grupo Magnolia, que foi eleito no ano de 2012 o empresário do ano no estado do Maranhão, iniciou as suas atividades há 40 anos no município de Santa Inês, cidade que tem um carinho todo especial. Hoje, o grupo dispõe de investimentos em postos de combustíveis em 4 estados, fazendas, revenda de pneus, transportadora de petróleo, distribuidora de gás, a TV Remanso, afiliada à Rede Record, e agora na construção civil, o Centro Empresarial João Rolim. Eu sempre fui empreendedor, cheguei aqui em Santa Inês, você sabe, há mais de 40 anos, e fui sempre trabalhando para essa cidade. Gosto muito de Santa Inês e aqui, onde eu já disse algumas vezes, aqui é meu berço. Por isso que eu tenho feito bons investimentos, empregando e ajudando a nossa cidade. Esse prédio é um prédio que está com quase 3 anos, nós começamos devagarinho, hoje está pronto para entregar o mercado para os profissionais liberais, médico e odontológico, comerciário, até advogado. Está pronto, 40 salas, são prédios de 5 andares, tem hoje 2 elevadores, e está pronto a entrega para o mercado de Santa Inês. E quem pensa que os investimentos param por aí, se engana. O empresário já anuncia os próximos passos do Grupo Magnolia. Está previsto para ainda este ano, o início das obras de construção do novo posto Magnolia 7. A obra está orçada em 9 milhões de reais, e contará com um hotel de 50 apartamentos em 3 pavimentos. Outra novidade será o estacionamento para 150 caminhões. Nós temos um projeto já, a arquitetura, com todo o projeto pronto, para reformar o posto Magnolia 7, que é um posto padrão, o Goi da Rede. E é um projeto, talvez, na ordem de 9 milhões de reais. Vamos ter um hotel com 50 apartamentos, e mais, fazer um posto padrão, um posto rodoviário, com toda a segurança, denite. Esse posto vai ter 15 mil metros de área privativa, só para estacionamento privativo, para caminhoneiro, área de segurança. Então, esse é para ficar o posto, um dos melhores postos que tem aqui na 116, 316. O empresário João Rolim fala da satisfação em estar inaugurando mais um empreendimento e da importância do centro empresarial para toda a região. Tudo que você faz com gosto, a gente tem prazer. É o que eu faço, é trabalho, trabalho e trabalho. Então, eu sempre gosto de levantar de manhã e saber o que eu vou fazer. A idade que eu tenho hoje, sempre investindo, não só aqui em São Tinezes, como em outros estados, Ceará, Piauí e o Maranhão, principalmente, que é onde eu tenho aqui, é o maior investimento do grupo. Eu me sinto bem, achando que estou fazendo mais alguma coisa para ajudar alguém, para dar mais emprego. Então, eu acho que é importante, quando o empresário se sente realizado, é quando ele trabalha e vê que está servindo alguém. É isso que nós fazemos. Música 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 Música